Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira é quem vos fala. Vamos falar de uma fazenda no estado do Tocantins, no município de Santa Maria. Área total 3.795 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 750 hectares, plantando lavoura de soja. 720 hectares em pastagem, mas que já foi também lavoura. E mais 700 hectares abertas, limpas, com parte já gradeado, que também pode ser implantado lavoura. Portanto, 2.170 hectares de lavoura é possível plantar nesta propriedade. Um excelente aproveitamento. Altitude, 292 metros. Uma topografia predominantemente plana e parte levemente ondulada. Teor de argila, de 20 a 30%. Tipo de solo, terra amarela agilosa e terra vermelha com índice de cascalinho chumbinho. E parte também, terra macia. Índice pluviométrico, 1.700 milímetros a 1.800 milímetros. Uma logística muito boa. Operativa próximo, armazém próximo. 25 km de Santa Maria. 24 km do asfalto. 285 km de Palmas Capital. E 75 km de Pedro Aponso. Benfeitorias. Casa Sede Boa. Casa de Funcionários. Barracão. Balança Rodoviária. Poço Artesiano. E energia trifásica. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. 13.702 reais. Preço total, 52 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada. E o saldo a combinar, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. Eu mostro muito obrigado.